Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá, segunda-feira começa mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Desconhecido está na UTI do Hospital Rio Doce há 30 dias à espera de familiares. O homem foi encontrado ferido às margens da BR-101 em Soretama. Famílias sem terra ocupam área que pertence à fibra celulose. Polícia investiga a morte de trabalhador rural de Corrego Farias, interior de Linhares. Mulher sofre abuso sexual no bairro Santa Cruz. Pescadores na bronca com a Samarco. A queixa é quanto à lentidão no cadastramento dos profissionais com direito à ajuda financeira. Parceria entre Bandes e CDL Linhares leva crédito a micro e pequenos empresários da região. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um homem está internado na UTI do Hospital Rio Doce aqui em Linhares após ser espancado. Ele chegou ao hospital em uma ambulância da Eco 101 há cerca de 30 dias e até agora nenhum parente foi visitá-lo. A direção do hospital fez um apelo para encontrar a família deste homem. Encontrado na altura do quilômetro 125 da BR-101 em Soretama por funcionários da empresa que administra a rodovia, o homem vítima de espancamento deu entrada no Hospital Rio Doce no início da manhã do dia 23 de abril. Ele tem mais ou menos uma média de uns 50 anos, é o que a gente calcula entre 45 e 50 anos. Ele é magro, alto, tem a pele morena escura e até o momento a gente não conseguiu saber nada dele. O paciente possui uma tatuagem de uma âncora no braço esquerdo, uma característica peculiar que pode ajudar a família e amigos a encontrá-lo. O homem não identificado e aparentando ter 50 anos de idade está internado na UTI daqui do Hospital Rio Doce há exatos 30 dias. O estado de saúde do paciente é grave, mas ele vem reagindo a cada dia. Pelo que ele chegou ele está melhor, mas ainda é um estado que exige cuidado, tanto é que ele está na unidade de terapia de altos cuidados, que não é uma UTI, é uma semi-UTI, entendeu? Então realmente exige muito cuidado dele ainda, então ainda é um estado bem frágil de saúde dele. A assistência social do Hospital Rio Doce está divulgando o caso, na esperança de que alguém o reconheça e o procure. O hospital não permitiu mostrar o rosto do senhor para preservar a imagem e garantir a segurança dele. Se alguém tiver alguma suspeita de conhecer essa pessoa, que vem aqui no hospital, pode procurar o serviço social do hospital, dizer as características dessa pessoa que a gente pode levar até ele para que ele possa reconhecer, entendeu? Que a gente possa conseguir saber quem é essa pessoa. Porque é muito triste uma pessoa estar 30 dias no hospital e a gente não sabe, para a gente é triste, imagine para ele sem saber quem é. Então quem tiver parentes ou amigos desaparecidos com características parecidas com as citadas na reportagem, pode ligar para 27 21 03 17 00 ou ir até o setor da assistência social do Hospital Rio Doce. Bom, só para reforçar, o telefone de contato do Hospital Rio Doce é o 21 03 17 00. Qualquer pessoa que tenha informações sobre os familiares deste homem devem acionar o hospital. Mais de 200 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocupam, ou ocuparam na manhã desta segunda-feira, uma área de 500 hectares que pertence à fibra celulose, na localidade de Córrego Bom Jesus, pertinho de Jacupeba, no interior aqui de Aracruz. Segundo o coordenador do Movimento Sem Terra na região, Rodrigo Gonçalves, o objetivo da ocupação é forçar o governo a agilizar o processo de desapropriação de áreas destinadas à reforma agrária no Espírito Santo. Em nota, a Assessoria de Comunicação da Fibria confirmou que esta área pertence à empresa e que a Fibria irá adotar as medidas cabíveis para o caso. A Associação dos Deficientes de Linhares, a Defio, realizou a Assembleia Geral neste final de semana para a escolha da sua nova diretoria. O atual presidente da entidade, José Geraldo Giovanni, foi reeleito para o cargo e seguirá como presidente até o ano de 2019. A polícia investiga o assassinato de um homem em Córrego Farias neste final de semana. A vítima foi morta a golpes de martelo. Córrego Farias começa a semana nas páginas policiais. O trabalhador rural Carlito Pedrosa, de 26 anos, foi assassinado dentro da própria residência durante a tarde deste domingo na avenida Alexandre Zuqueto. O corpo da vítima estava no chão do quarto do casal e foi encontrado pela esposa. A perícia não confirmou a causa da morte. Mesmo assim, existem fatos ainda não esclarecidos. É o caso do encontro de um martelo na cena do crime, o que levantou a possibilidade de morte por golpes desta ferramenta. Mas outras possibilidades não estão descartadas, como, por exemplo, o uso de arma de fogo. De acordo com a perícia, Carlito teve ferimentos na cabeça e há marcas de luta corporal entre vítima e o autor do homicídio. Na 16ª Delegacia Regional, foi encontrado um chinelo que a polícia acredita ser feminino. Também foi recolhido pela perícia. Em depoimento, a esposa da vítima disse que, quando ela chegou na casa, encontrou a porta aberta. Disse que a vítima saiu para jogar futebol pela manhã e ela continuou no imóvel para lavar roupa. Tempos depois, saiu de casa para se encontrar com o marido num churrasco. Chegando lá, ele teria dito que iria para casa tomar um banho. Essa foi a última vez que a esposa viu o marido com vida. Havia marcas de arrombamento na casa do casal. Aliás, os dois moravam há pouco tempo em Córrego Farias e atuavam na colheita do café. Nenhum morador quis comentar o caso. Há informações de que Carlito era usuário de drogas, mas tentava se livrar do vício. Brutalidade, não é mesmo? Vamos agora saber como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com muitas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Em Colatina, a variação entre 19 e 32. Em São Mateus, mínima de 20 e a máxima chega aos 31. Já em Vitória, mínima de 21 e a máxima 33 graus. Não sai daí, logo após o nosso intervalo você vai ver. Colônia de Pescadores de Linhares reclama de demora no cadastramento de pescadores por parte da Samarco. Nós já voltamos. Nossa reportagem foi mais uma vez acionada pela colônia de pescadores de Linhares que se queixa da demora da Samarco em fazer o cadastramento das pessoas com direito a receber ajuda financeira por parte da empresa. Há também reclamações quanto a pescadores de Barra Seca, Pontal do Ipiranga e Urusquara que estão sendo excluídos deste cadastro. Dezenas de famílias estão à espera do benefício prometido pela Samarco desde novembro de 2015. A data para o cadastramento dos pescadores para o recebimento do cartão auxílio expirou desde os dias 5 de maio deste ano. Só que na última reunião realizada no dia 20 de maio entre a categoria e representantes da mineradora os pescadores tiveram uma surpresa desagradável. Profissionais de Pontal do Ipiranga, Barra Seca e Urusquara não serão mais cadastrados e estão de fora da lista dos beneficiados. A notícia deixou os pescadores indignados. Eles falaram que eles não cadastrariam mais os pescadores porque o rejeito não estava mais na nossa região. A bagunça que eles fizeram em Linhares foi cadastrar pessoas que não vivem da pesca, pescador que era de fato que eles arrumaram essa situação aí toda e os nossos pescadores que vivem realmente da pesca não estão tendo o seu lucro. Eu acredito que essa situação agora vai se parar no Ministério Público porque eu já agendei no Ministério Público aonde o representante da Samarco vai ter que ir lá junto comigo e junto com o nosso advogado para a gente estar conversando. Dos 800 profissionais cadastrados na colônia de pescadores, 180 ainda não conseguiram receber o auxílio prometido pela mineradora Samarco. Muitos barcos estão assim, parados. E os pescadores que se arriscam não estão conseguindo vender o pescado capturado. Porque se a gente pega um peixe, ah, eu não vou comprar esse peixe porque está contaminado, né? E o que a gente vai fazer? Porque se está contaminado, eles têm que vir beneficiar a gente, né? Porque a gente vive da pesca, não vive de outra coisa. É injusto o que a gente está passando, porque se não tivesse contaminado, como eles falam, por que que no verão, que é a época das pessoas venderem suas coisas, ter seu dinheiro, eles foram lá botar uma placa de todo o tamanho falando que está interditada a praia. Agora que já prejudicou todo mundo, fala que não está? É justo isso? Muitas famílias que viviam exclusivamente da pesca estão passando por dificuldade financeira. Eu sento lá, faço um tapete em vento e não recebo. Porque não tem dinheiro, ele não tem dinheiro para pagar, né? Aí a gente bebe disso mesmo. Está difícil? Está difícil para o nosso lado. Está difícil, difícil mesmo. Ninguém quer comprar. Eu mesmo estou lá com ostra, que sempre eu tiro as ostrazinhas, sururu. Estão lá tudo no frizz. Porque não acho para comprar. Bom, em nota, a Samarco informou que se reuniu com representantes da colônia de pescadores da região e detalhou os critérios para o recebimento do cartão de auxílio emergencial. A empresa disse que é importante esclarecer que a pesca não se encontra proibida nas praias de Barra Seca e Uruçucuara. E um vídeo feito por pescadores de Barra Seca e Uruçucuara mostra uma grande quantidade de caramujos encontrados mortos às margens do rio Ipiranga. O fenômeno tem sido registrado há vários dias. Alguns técnicos de uma empresa que presta serviço ambiental à Samarco estiveram no local e recolheram amostras dos animais. Mas até agora não houve a divulgação do resultado das análises. De acordo com pescadores, na faixa de areia às margens do rio, vários crustáceos também estão sendo encontrados mortos. Nós enviamos este mesmo vídeo para a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Linhares, mas não houve resposta para este assunto. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Uma mulher foi violentamente estuprada por dois homens neste final de semana no bairro Santa Cruz. A vítima é deficiente auditiva. Além de abusar sexualmente da mulher, os criminosos ainda cortaram os cabelos dela com o facão. Madrugada de sábado, bairro Santa Cruz. Uma mulher de 30 anos foi brutalmente violentada e teve os cabelos cortados com um facão após ser estuprada por dois homens que ainda estão sendo procurados pela polícia. A vítima desta brutal violência ainda é deficiente auditiva. Ela não ouve e nem fala. As primeiras informações dão conta de que a vítima estava em um bar da região, acompanhada por um casal de amigos. E durante a madrugada, saiu na companhia de dois homens, que seriam os criminosos em questão. Na 16ª Delegacia Regional da cidade, quem recebeu o caso foi o delegado plantonista Tiago Cavalcante. Em depoimento colhido, a vítima disse que quando chegou à casa de um dos criminosos, foi forçada a manter relações sexuais com ambos. Ainda em depoimento, a mulher disse que resistiu à tentativa. Só que os dois homens amarraram as mãos e pés dela e, como se não bastasse, cortaram seus cabelos com um facão. O depoimento foi acompanhado pela família da vítima, que só se comunica através de linguagem de sinais. Mesmo com a participação familiar, esse será um caso com certo grau de dificuldade, já que muitos detalhes não puderam ser esclarecidos, dada a dificuldade de comunicação, como salientou o delegado do caso. Na Delegacia da Mulher, a informação é que as investigações tentam agora esclarecer as participações dos supostos envolvidos, quando identificados. Bom, este caso está sendo investigado pela Polícia Civil do nosso município. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você confere uma entrevista com o consultor do BANDES aqui na região, falando sobre linhas de crédito para micro e pequenos empresários. É um instantinho só, nós já voltamos. Olha, uma parceria do BANDES, o Banco de Desenvolvimento aqui do Espírito Santo, e da Câmara dos Dirigentes Logistas, a CDL de Linhares, tem levado a micro e pequenas empresas aqui do município linhas de crédito para investimento e também capital de giro. Para falar sobre esse assunto, está comigo o representante do BANDES, o consultor do banco, César Tadeu Guimarães. Tudo bem, César? Tudo jóia, e você? César, o BANDES já tem essa parceria com a CDL já há muitos anos aqui em Linhares, né? Essa parceria se iniciou em outubro de 2008. Em outubro agora a gente vai fazer oito anos de parceria. Oito anos de presença mais forte aqui na região. Exatamente. E o comércio de Linhares, que ele é um comércio bastante forte, né? Em comparação com o comércio de outras regiões aqui. Exatamente. O foco da parceria foi justamente essa. Junto à CDL, trazer acessibilidade aos comerciantes das linhas do banco. Pois é, agora, falando especificamente dessas linhas de crédito, né? Para investimento e capital de giro que vocês estão oferecendo entre o BANDES, junto com o CDL. Qual o diferencial dessa linha para o comerciante, para o micro e pequeno empreendedor aqui da região? É porque assim, a gente não tem limite, né? Então a gente beneficia tanto o pequeno, como o micro, como o médio. E são linhas que trazem uma certa carência para o comerciante começar a pagar. A taxa de juros varia de 1,2 até 1,6. Baixíssimo, né? Em comparação. Exatamente. Então nós temos prazos razoáveis que vão até 36 meses para capital de giro e até 60 meses para investimento fixo. Agora, como é que o empresário pode proceder para apresentar um projeto? É preciso fazer uma avaliação dessa proposta? Como é que é feito isso? Exatamente. Primeiramente, ele tem que estar de acordo com a legalidade, né? Ele tem que ter todos os documentos necessários para ele estar funcionando de acordo com a lei e procurarmos. Através, a gente vai definir um limite para ele. Hoje, nosso limite de capital de giro aberto é de 100 mil reais. Caso haja necessidade de um valor maior, a gente faz uma avaliação prévia também para poder pedir autorização do banco e para investimento fixo, até 200 mil. Até 200 mil? Até 200 mil. Isso a gente chama da linha de varejo comum da gente, né? Mas a gente trabalha com valores muito maiores. Entendi. E no momento de dificuldade que a gente vive, eu acho que para o comércio, então, que também tem passado em maus bocados em função desse arrocho econômico, é uma excelente oportunidade, né? Exatamente. Esses limites, eles vêm de acordo, de encontro ao comerciante, porque é justamente os valores que é procurado por eles. Então, a gente financia até 100 mil para capital de giro e para melhorias em investimentos, máquinas e equipamentos, reforma, relocação de empresa. Olha que bacana. Como é que tem sido a adesão? O pessoal tem procurado? Tem, tem sim. A gente, é como eu falei, a gente já vem há oito anos trabalhando, né? Essa carteira aqui em Ares. Nesse primeiro semestre, nós tivemos uma certa resistência, um pouco ainda, porque ninguém sabe o que vai ser da economia. Muita insegurança, né? Exatamente. Mas, nesse segundo semestre agora, para esse segundo semestre, nós já temos uma perspectiva muito maior de financiamento. Perfeito. Eu queria aproveitar até a sua presença, você como atuante num banco de fomento. Como é que está a perspectiva agora para 2016? A gente vive um momento de turbulência política ainda e economia, a economia também com algumas situações ainda indefinidas, mas, enfim, como é que está a perspectiva do BANDES aqui na região para os próximos meses e até início de 2017? É, a gente pede que as pessoas procurem, né? Que os comerciantes, que os associados da CDL nos procurem, porque nós estamos com recursos para ser liberados. Quer dizer, hoje nós não temos escassez de recursos. Às vezes, o que falta é a procura. Então, você que é comerciante, você que tem seu comércio, que é prestador de serviço, que também trabalha na área produtiva de indústria, procure-nos. Entendi. Quem não sabe ainda os procedimentos, basta ir até a agência lá e tomar as informações, imagina. Exatamente. Todas as quintas-feiras, eu faço atendimento permanente na CDL. Então, eu fico o dia inteiro, às vezes, ficando até na sexta-feira, para atender essa demanda. A CDL que fica ali na Nogueira da Gama, né? No bairro Colina. Exatamente. Ali no Tobogã, na descida do Tobogã. Exatamente. Depois da Câmara Municipal, é só procurar as quintas-feiras e tirar todas as dúvidas. Isso. A gente pede para que tenha um atendimento melhor, que ligue antecipadamente, marque a agenda horário e a gente faz o atendimento personalizado para cada cliente. Entendi. Não importa o tamanho da empresa, vocês têm recursos para emprestar, seja qual ela for o tamanho. Exatamente. Imagina. A gente gostaria de frisar também que os nossos atendimentos lá, para você que também não é associado ao CDL, procure-os. Entendi. Vá conhecer a entidade, vai conhecer a associação. Então não é essa necessidade de ser associado para... Não. A nossa prioridade de atendimento é para o associado, mas a gente não faz essa distinção em termos de atendimento. E é uma oportunidade também para quem ainda não é associado conhecer o serviço, que a CDL não é somente para consulta. Claro. Ela oferece uma gama de serviços. Entendi. E a parceria do BANES é uma delas. Exatamente isso. Se aproximar um pouco mais aqui da região, né? Exatamente. Agora, César, as pessoas, empresários, comerciantes da região, não só de Linhares, que é Soretama e Rio Baranal, que estiveram nos acompanhando, também podem aderir a essas linhas aqui na região? Pode, pode certamente. Hoje, na verdade, nós já atendemos Rio Baranal, Soretama, Aracruz, outras cidades. Não no mesmo molde da parceria da CDL, mas a gente atende. É aberto todo mundo. Que bom. O BAN despertinho da gente, né? Há alguns anos a gente tinha que sair daqui para ir à Vitória, para, enfim, dar a entrada, fazer algum pedido hoje, bem mais perto de casa, né? Exatamente. Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença do César Tadeu Guimarães, que é consultor do BANES, falando dessa linha de crédito, tanto para investimento quanto para capital de giro, um momento que a gente precisa de crédito na praça, economia um pouco retraída. Mas imagino que é uma situação passageira, né, César? É, a gente tem que acreditar que seja, né? Porque realmente a gente está vivendo um momento difícil. Eu acho que nos próximos seis meses, acho que até o final do ano, a gente tem uma perspectiva aí, não de melhora, mas a gente torce para que pelo menos se mantenha. Entendi. Para no ano que vem a gente estar aí acreditando que vai acontecer alguma melhor. César, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tá certo, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal. O e-mail para mandar sugestões é pautalinhares.com. O WhatsApp tem um número aí aparecendo no seu televisor, 998-50-6060. Mande lá suas sugestões, vídeos, fotos e os assuntos aqui para o nosso telejornal. Veja também o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br TVC Linhares e também no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri